Olá pessoal, vocês estão no canal Dr. Refrigeração, sempre ligado aí nas nossas dicas. E a dica de hoje, pessoal, vai para uma lava e seca da marca Samsung, capacidade 11 quilos. E a reclamação do cliente é que a máquina está chacoalhando muito, pessoal, tá? Na hora da centrifugação. Aí você diz, mas e aí, doutor, o que é que pode ser nessa situação? Existem duas probabilidades aí, pessoal. Primeiro, o cesto, que é a parte que gira lá dentro, pode estar com suporte já, que está ligado a esse eixo daqui, olha, quebrado, tá? Porque ele acaba se decompondo de uma forma precoce, através do sabão mais o amaciante. Danificam ele facilmente, porque é do material feito, é feito do material chamado de antimônio. Então, o cesto, primeiramente, vocês dêem uma chacoalhada nele, tá? Se ele estiver bem firme, vocês vêm para cá, para o amortecedor. Aí você diz, mas o que é, doutor? Essa partezinha daqui, olha. Tá vendo essa partezinha daqui? Essa máquina daqui, ela trabalha com dois amortecedores, tá? Mas existem máquinas que vêm com três. Então, provavelmente, esse camaradazinha aí deve estar danificado. Primeiro, que eu já estou vendo aqui, olha, no piso da máquina, restos do feltro do amortecedor, tá vendo? Eu vou tirar eles aqui, para vocês verem. É um parafuso de lá para cá e outro daqui para lá, beleza? Com uma chave 11 e uma chave 13, você consegue retirar. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Já retirei aqui o amortecedor. E eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Esse carinha daqui, ele não trabalha com os amortecedores automotivos, tá? Esse feltro daqui, ele tem que travar totalmente esse eixo daqui, olha, nessa movimentação. Então, olha como está isso aqui, olha. Vocês estão vendo? Ou seja, não está travando, não está segurando, tá? Ele diminui o atrito. Ele não trabalha com nenhuma mola interna, tá? Então, o que a gente faz nessa situação? O cliente, sendo o sabedor que já seria isso, o cliente já comprou. Comprou no mercado livre aí. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Está vendo a força que eu estou fazendo, pessoal? Para puxar e empurrar. Então, é justamente isso que diminui o atrito durante a centrifugação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos substituir os dois e daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal. Tirei o outro amortecedor. E vou mostrar aqui para vocês, olha. A mesma coisa. Está vendo como está? Então, isso daqui não amortece nada, tá? Não livra a máquina de nenhum atrito. Olha para aqui, olha. Em outro vídeo do canal aí, eu ensino até vocês como recuperar esse tipo de amortecedor aqui, tá? Usando feltro e óleo 140. Beleza? Vamos agora substituir o outro agora. Esse carinha daqui, ó. Pronto, pessoal. Já substituí os dois. Dá um pouquinho de trabalho, porque o parafuso é de lá para cá. Então, se você tiver uma chave catracada, ajuda bastante. Tá? Substituí os dois. Vou colocar a tampa aqui do fundo agora e vou mostrar a frente lá para vocês. Pronto, pessoal. Já coloquei a máquina aqui no lugar. A outra folga que eu falei para vocês é essa daqui, olha. Você faz o movimento vertical segurando o cesto. Porque se o suporte estiver quebrado, você vai perceber essa folga. E a segunda é girar levemente. Para ver se não há empeno. Porque às vezes ele quebra, não dá folga, mas ele empena, tá? Então, preste bastante atenção nesses detalhes. Não gire com força não, porque você pode acabar danificando a placa, tá? Esse motor daqui, quando você gira ele, você gera uma tensão. E essa tensão pode acabar danificando a placa. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui com mais desse vídeo. Fica mais essa dica do Dr. Refrigeração para você. Se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Tchau, tchau, pessoal.